Eu não tô grávida, eu não tô grávida, eu não tô grávida, eu não tô grávida, calma galera do meu canal no YouTube, no vídeo de hoje vai ser um vídeo que todos os meus vídeos eu irrito a minha amiguinha, né gente, porque eu sempre tô no pé dela, enchendo o saco dela, fica brava comigo, mas ela me ama, e no vídeo de hoje eu vou fazer uma trollagenzinha com ela falando que ela tá grávida, gente, obviamente ela não tá grávida, né, só que eu vou trollar ela falando que eu peguei um fio de cabelo dela e tal, e que eu fiz o teste que ela tá grávida, e não é só de um bebê, não é de dois, eu vou falar que ela tá grávida de trigêmeos, e vamos ver a reação dela, gente, gente, sabemos que depois desse vídeo eu não vou mais ser dos rolos, olha gente, ela tá ali deitadinha, tá vendo, nem imagino o que tá esperando a vir, nossa, o meu português é perfeito, nem imagino o que tá vindo, gente, porque eu vou trollar ela, ela vai ficar muito brava, e é isso, imagina, ela tá grávida de verdade, tá gente, então o primeiro passo é, a gente vai ter que ir numa farmácia, né, pra comprar um teste, aqueles testes de gravidez, sabe, só que, teste de gravidez, é, não é com cabelo, né gente, vocês sabem como é que faz o teste de gravidez, né, enfim, não vou falar aqui, porque eu acho que o vídeo pode banir, mas enfim, e eu vou falar que eu fiz com cabelo, minha amiguinha, ela é bem burrinha, entendeu, gente, que ela faltou escola, essas coisas assim, então ela não vai entender, pra ela, ela acha que funciona com cabelo, né, então vamos lá, é isso aí, vocês não entenderam nada, né gente, mas vamos lá pro vídeo, amiguinha, você tá bem? Eu posso ter uma dancinha agora? Você tá feliz? Mas eu não gostei muito da minha dancinha, você não gostou, amiguinha, ninguém gostou da sua dancinha? Não, e eu fiz tão bonitinha, eu coloquei tudo no chapéu, pra pensar que eu sou borradeira, entendi, então você tá bem feliz, ah não, você tá bem triste na verdade hoje, né, eu vou fazer alguma coisa pra te deixar feliz, pode ser? É, você sumiu da minha vida, já é um bom com ele. Não era isso que eu tava pensando, gente, ela já tá triste, né, eu vou fazer isso, ela vai ficar mais triste ainda, coitada, mas pelo menos é só uma brincadeira, né, vocês tão vendo aí, gente, e eu quero ver qual que vai ser a reação dela, sabendo que ela tá grávida de trigêmeos, assim, ela não tá grávida de trigêmeos, né, mas, vocês entenderam, né? Tia, tia, precisamos conversar, eu vou trolar a Emily falando que ela tá grávida de trigêmeos, e eu falo assim que eu fiz um teste usando o cabelo dela, e que ela, você sabe que ela é burrinha, né, então ela vai achar que... Não, não tem sentido. Ela vai achar que é assim que funcionam as coisas, entendeu? Ela não vai achar isso. Você acha? Ela é inteligente, claro. É, então vamos ver se sua filha é inteligente, tia, vamos ver, galera. Seguinte, eu ia na farmácia agora comprar um teste, mas eu aproveitei que agora ela tá dormindo, e eu vou cortar um pedaço do cabelo dela, entendeu? E vou falar que eu fiz o teste usando o cabelo dela, então, ó, ela tá dormindo agora, a gente tem que ter que falar um pouco baixo, entendeu? Porque senão ela acorda e ela vai ficar muito grave comigo. Gente, esse vídeo não vai terminar bem. Gente, ela tá aqui dormindo, vamos separar uma mecha, acho que pode ser isso aqui tudo, né? Acho que não, calma aí, gente, vou só pegar um pedacinho, vou pegar um pedacinho do rosa, né? Porque o rosa deve mostrar mais se ela tá grávida e tal. Aqui, ó. Ah! Olha, peguei aqui o cabelinho dela. Agora a gente vai colocar dentro de um saquinho pra levar pra fazer esse suposto teste, que a gente vai falsificar e vai falar que deu positivo, que ela tá grávida de trigêmeos. Eu sou muito inteligente. Agora, galera, eu vou colocar aqui dentro desse plástico, tá vendo? Porque eu vou falar que eu levei pra análise e tal, que tinha que fazer um teste, entendeu? Tá aqui dentro do cabelinho dela. Só não tá cheirando muito bem, porque ela não toma banho e lava o cabelo, então... Mas isso não vai importar, né, gente? O que importa é mostrar no laudo que ela tá grávida. Gente, vou aproveitar que ela tá lá dormindo ainda, porque ela dorme o dia inteiro. É a única coisa que ela sabe fazer de melhor, né, gente? E vou lá na farmácia agora comprar o teste. Tô indo também com o carro do Léo. Inclusive, eu esqueci aonde o Léo fica nessa história. Se eu devo contar pra ele que eu tô trolando ou se eu tô também trolando ele junto. Temos um pão! Bom, gente, já cheguei aqui na farmácia agora, entendeu? E agora eu preciso escolher um teste de gravidez, que é o que eu vou falsificar e tal. Vou escrever no papel que ela tá grávida, falando lá também no teste que ela tá grávida, que eu usei o cabelo dela pra fazer o teste, enfim. E já tô aqui na farmácia agora, a gente precisa achar esse teste. Eu achei o teste já. Esse é o teste de gravidez que a gente vai levar, gente, tá vendo? Resultado rápido, a partir de um minuto, que já mostra se a pessoa tá grávida ou não. Então eu vou levar isso aqui e falar que é certo que ela tá grávida, entendeu? De trigêmeos. É isso aí, ela tem que acreditar. Bora lá. Gente, é o seguinte, a minha amiguinha tá ali dormindo até agora, tô aqui no quarto dela, e eu falsifiquei esse documento aqui, falando que ela tá grávida. E como ela é bem burrinha, ela vai achar que tá mesmo, entendeu, gente? Então é isso, coloquei aqui. Emily Vick tá grávida de trigêmeos. Isso aqui é o teste de gravidez. Aqui, aí eu vou falar pra esse aqui, eu peguei o cabelo dela, coloquei no teste e deu positivo, gente. Com certeza ela vai acreditar. Então, gente, esse laudo aqui tá falando que ela tá grávida. E eu comprei esse teste aqui, falando pra ela confirmar, falando que ela tá grávida. Então ela vai ter que fazer o teste de gravidez pra ver se ela tá grávida ou não. Vocês entenderam, né, gente? Parece que eu tô falando aquilo do estido do WhatsApp, mas é isso aí. Tem um segredo só pros meus inscritos aqui do YouTube, tá? Eu vou seguir todo mundo de volta lá no meu Insta, que é esse que tá aqui embaixo. Corre lá. Gente, a minha amiguinha tá lá, ó, fazendo... O que que ela tá fazendo? Ela tá dando um jeito na cara dela, então ela vai ficar ali um bom tempo. Então vamos lá. Pra dar um jeito naquela cara torta dela. Amiguinha, descobri tudo. Presta atenção. Olha pra mim. Temos que ter uma conversa séria. Temos que ter uma conversa... Temos que ter uma conversa séria. Tô aqui com o laudo na minha mão. Laudo o que é, gente? Laudo que você tá grávida. Você tá grávida. O quê? Você tá grávida. Amiguinha, você tá grávida. Se você for da cegonha, a cegonha já trouxe o bebê aí, então... Como eu vou tá grávida, amiga? Posso falar? Não. Posso falar? Posso falar? Não. Deixa eu falar. Você quando fala, só fala bosta. Como eu vou tá grávida? Eu vou tá grávida da onde? O seu lado do seu bebê caiu aqui. Deixa eu deixar aqui. Vamos lá. Quando você tava dormindo, eu peguei, cortei um pedaço do seu cabelo e fiz o teste de gravidez lá no... Como é o nome daqui? Como é o nome? Tinha que faz esse teste. No laboratório. Fui lá no laboratório e fiz o teste com o seu cabelo de DNA e você tá grávida de trigêmeos. Mas, amigo, dá pra saber se tá grávida pelo cabelo? Você é burrinha? Amiguinha, é óbvio que dá, né? Para aqui, metrô. Eu não estou grávida. É impossível estar grávida. Sua mãe, quando foi descobrir que você tava grávida, ela teve que tirar metade do cabelo. Sério, mãe? Sério. Sério? É sério, né, tia? É sério. Então, eu comprei esse teste aqui, que você vai ter que ir lá no banheiro... Como eu vou tá grávida? É impossível. Faz o teste do cabelo. Você vai ter que arrancar um pedaço do seu cabelo agora pra fazer o teste lá, né? Sério, então você vai ter que fazer o teste comigo? Uai, gente, pra quem tá grávida é você, não sou eu, não. Você que tem que fazer o teste, vai lá. Mas, gente, é amigo, a gente tem que fazer tudo juntos. Menos isso. Uma, faz o teste. Você tá grávida, amiguinha, vai lá, vai lá. Mas, olha só... Eu não posso estar grávida, eu não, gente. Até formiga que pode estar grávida. Amiguinha, a gente... Olha, bota o... Formiga bota ovo? Gente, boa, eu não sei. Gente, formiga bota ovo ou fica com barriguinha? Não, formiga bota ovo. Ela é um inseto. E dá pra comer o ovo da formiga? Porque a gente não come ovo de galinha, ovo de pato? E por que a gente não come o ovo da formiga? Eu não como ovo de pato e vem de galinha, amigo. Mas você tá grávida? Você tá achando que eu tô grávida? Só porque eu me dei os queridos? Não, não. Só porque minha barriga é um pouco maior? Não, não, não. Não, não, é, vai lá. Faz aí, faz aí o teste, faz aí. Tia, ela acreditou, tia, que tem como não estar grávida pelo barriguinho. Você vai ver como que a minha filha é fofinha, sem maldade no coração. Depois disso, você vai ter uma ideia? O que é isso? O que é isso, gente? Eu não tô grávida! O que é isso? Não tô grávida! Você tá grávida assim. Eu vi, eu vi. Eu não tô, eu não tô. Eu olhei, eu vi. Mas eu vi você mexer na sua barriguinha. E hoje de manhã eu vi você olhando foto de bebê. Amigo, eu tô mexendo na minha barriga porque eu viajei e comi muita batata frita. Então eu entendi tudo errado? Vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Eu não quero, mas eu tô aqui. Vem cá, vem cá. Você vem aqui e fica criando expectativa. Você tá lá pensando em comprar lá, enxoval do meu bebê. Você fica criando expectativa. Eu pensei que tinha jeito de outro jeito, de tá grávida, de cabelo, sei lá. Deus me presenteou com o filho. Aí não, você cria expectativa na minha cabeça, no meu cérebro. E eu não tô nada disso. Aí eu fiquei nervosa e quebrei tudo. Era brincadeirinha. Amiguinha, era só uma trollagem. Era pro meu vídeo que não tem como fazer um teste de gravidez pelo cabelo. Isso não existe. Não existe. Mas mãe, você mentiu que você descobriu que tava gravida pelo cabelo? A sua mãe mentiu, viu? A sua mãe mentiu pra você. A sua mãe mentiu. Tia, você mentiu pra sua filha. Tia, tia, você mentiu. Eu acredito nisso. Amiguinha. Calma, amiguinha. Amiguinha, você confia em mim? Foi o plano da minha mãe. Você viu? Foi o plano da sua mãe. Olha lá. Amiguinha, foi o plano de gente. Eu tive que... Eu vou pegar o cabelo da minha mãe. Eu vou pegar o cabelo da minha mãe. Minha mãe tá grávida. Eu vou arrumar o cabelo dela. Tia, você tá grávida, tia. Olha o cabelo, tia. Consegui. Consegui o fio. Amigo, vamos levar no laboratório. Eu não posso estar grávida de jeito nenhum. Mas a minha mãe, ela pode estar grávida. Porque ela é casada. Então, se ela vai estar grávida com as mãos. E, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado muito, entendeu? Minha amiguinha ficou bem irritada comigo, mas ela sempre fica... Ai! Que que é isso? Agora eu vou fazer o teste com você. Eu não tô grávida.